Cuidado, pessoal! Será que alguns bancos do Canadá estão te enganando? Hoje a gente vai conversar com a Andrea Brasil, que é especialista em financiamento imobiliário aqui no Canadá, e a gente vai entender exatamente como é que funciona isso. E é verdade mesmo, Andrea, os bancos canadenses estão enganando o pessoal, temos que tomar cuidado com algumas coisas, é isso, né? Tudo bom, Dmitry? Muito bom estar aqui de novo com vocês. Vamos destrinchar isso, será que realmente está acontecendo isso? A gente teve, o último vídeo deu maior, assim, rebuliço, muita gente entrou em contato, mas vamos detalhar isso. Muito bom, muito bom, vamos conversar em detalhes. Vai ser bem interessante, tá, pessoal? Se você tem imóvel aqui no Canadá ou está pensando em comprar, está querendo entender melhor como funciona, você vai gostar desse vídeo. Vem junto com a gente. Lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação, aquele papo todo, para o YouTube entender, o algoritmo entender e continuar te recomendando, e vamos lá para a conversa. Mas antes vamos dar a dica da Andrea, tá? Quem está querendo comprar imóvel no Canadá, quem está se preparando, quem ainda está no Brasil, está já se preparando para comprar imóvel, quer entender melhor como funciona, ou quem já está no Canadá, já preparado para comprar, já pesquisando, a gente recomenda que vocês procurem a Andrea Brasil, que é especialista em financiamento de imóvel, ela vai conseguir o melhor negócio para o seu financiamento, tá? Você não precisa ter um milhão na mão lá, você não precisa ter esse dinheiro na mão para poder comprar imóvel, você procura a Andrea, como é que faz, Andrea? A melhor maneira de entrar em contato conosco, de imóvel, através do nosso e-mail, é mdemortgage, arroba, andreabrasil, nosso Brasil é com Z, ponto com, e a gente atende a todo o território, qualquer área de Canadá a gente está atendendo, tá bom? É bem importante lembrar disso, todo o Canadá, independente de onde você está, a Andrea pode te ajudar, e com certeza vai te ajudar a fazer um bom negócio, com certeza. Bom, Andrea, vamos lá, vamos então agora entender esse lance aí dos bancos canadenses, será que estão enganando a gente? E antes disso, Andrea, conta para a gente como surgiu a ideia desse vídeo, né? Porque muita gente que assiste o canal foi procurar você para fazer uma análise, inclusive isso é uma coisa interessante também para a gente comentar, que quem já tem financiamento, quem já tem um mortgage aqui no Canadá, procura a Andrea também para ela fazer uma análise do seu mortgage, para entender como você pode melhorar isso, como você pode ganhar dinheiro com isso, né? Inclusive, Andrea, conta aí para a gente. Pois é, Dmitry, o último vídeo que a gente fez, né? A gente abriu uma exceção que a gente iria estar analisando, tentando ajudar algumas pessoas, e as pessoas teriam que mandar para a gente as informações, e eu iria fazer uma análise. A gente nunca achou que ia ter uma repercussão tão grande como teve, então assim, a gente recebeu várias pessoas entraram em contato conosco, deu para ajudar, assim, umas 12 pessoas, deu para salvar dinheiro para muita gente, recebemos, assim, uns reviews bem legais lá no Google, na nossa página do business do Google. E é muito legal essas análises, né? Que ajudam o pessoal e tal, inclusive, assim, o interessante é que o pessoal, com certeza, acaba depois fazendo mortgage com a Andrea, né? Independente de qualquer coisa, porque percebe que teve vantagem e vai economizar mais ainda, continuando com a Andrea, né? Então... Pelo menos a gente espera, né, Dmitry? Porque, assim, isso é realmente, assim, um trabalho que a gente está fazendo, quase que é voluntário mesmo, porque a gente é super busy, graças ao bom Deus, mas não dá, assim, para ver um contrato, sabe, que a pessoa manda para a gente dar uma olhada para ver se está a melhorar, e simplesmente falar assim, ah, não vou fazer isso, não, não dá. Não tem business para mim, naquele momento que eu estou olhando o contrato, nem nada, mas, assim, o pilar do nosso business é relacionamento, entendeu? E, assim, na hora que eu estou fazendo as análises que a gente encontra com o cliente e tal, o cliente até fica, não, Andrea, quanto que é a sua consultoria? Eu não posso cobrar. Então, assim, não é uma questão de dinheiro, sabe? É questão de relacionamento. Então, é muito legal quando dá para salvar as pessoas, assim, uma grana, e as pessoas ficam super empolgadas. Então, é esse o nosso trabalho. Muito legal. É, lembrando, assim, né, os serviços da Andrea não têm custo diretamente para você, né? Isso eu acho que é importante a gente sempre falar. É, não tem custo nenhum para o cliente, porque quem me paga a minha comissão, ela vem do banco. O custo do corretor e o custo do broker que vai estar assessorando o cliente não sai do bolso do cliente, entendeu? A nossa assessoria, ela é paga por uma terceira parte. No caso, o dono da casa que está vendendo e o banco, e o banco que o cliente está escolhendo fazer o financiamento. Muito bom. Bom, então, assim, em cima disso, a gente vai para o assunto do vídeo, né? A Andrea recebeu várias análises de mortgage, ela fez várias análises de mortgage, do pessoal, inclusive do canal, né? E notou uma coisa recorrente, né? Que isso que a gente queria trazer aqui, que é esse lance, né? Será mesmo que os bancos estão enganando a gente? Eles estão enganando, a gente tem que tomar cuidado com isso. E os bancos estão enganando mesmo a gente, Andrea? Como é que é isso? Na verdade, o maior problema que a gente está tendo hoje são as pessoas que estão no contrato variável, né? Então, assim, de todas as avaliações que eu fiz, o grande problema foi a questão da amortização. O que as pessoas não sabem, Dimitri, é que existem dois tipos de juros variável. E dependendo do variável que você estiver, você está em apuros, porque a sua amortização, ela pode passar de 25 anos para 40 anos. Nossa. E você tem noção do que está acontecendo. Eu tive clientes, eu tive clientes nesse período que a gente estava fazendo as análises, que a gente recebe aquele mortgage statement anualmente, mas a gente não para para ler aquilo, ninguém para. Então, na hora que eu recebi esse documento e que eu fiz a análise junto com o cliente, eu peguei, mostrei, lá no canto direito, bem pequenininho, falando lá a amortização. 38 anos, 39 anos, isso num prazo curto, muito pequeno, assim, dois, três anos de contrato variável já é o suficiente para você ficar aí 10, 12 anos a mais na sua amortização. E isso é dinheiro para o banco, isso é juros. Então, os contratos que a gente viu variáveis, todos eles estavam com problemas. Todos. Agora, explica para a gente melhor aí, como é que funciona isso, né? Você acha, quando você assina isso, você acha, você como cliente assim, o cliente está achando que é uma coisa boa. Explica qual que é o lance aí, a pegadinha, vamos dizer aí, da história. A questão é que as pessoas, quando vão comprar, quando estão comprando uma casa, ela tem um conhecimento muito básico, né? Tipo assim, você quer uma taxa fixa ou uma taxa variável? Se a pessoa não fica muito confortável com a tua ação de valor mensal de prestação, geralmente, cada 10 mógates que se fazem, 8 vão para fixo e 2, ficam no variável. E no variável não é ruim, entendeu? É o momento que a gente está vivendo, que a gente nunca viu um variável do jeito que está agora. Então, assim, entre fixo e variável, eu sou uma pessoa que sempre vou para o variável. Agora, nesse momento, tem mais ou menos uns 2 anos que eu faço um contrato variável por causa da taxa que está muito alta. Mas, dentro de variável, você tem dois tipos de variável. Então, e as pessoas não têm a menor noção disso. É como também você pagar o tal do bi-weekly, que tem dois tipos de bi-weekly. Tem o convencional e tem o acelerado. O convencional não faz absolutamente nada para você. Então, o cliente entra no banco, ah, eu quero mudar, eu estou pagando mensalmente, eu quero pagar duas vezes por mês ou bi-weekly. Mas, ninguém sabe do termo acelerado. E se você não chega no banco e especifica que você quer acelerado, o banco vai te colocar no tradicional. E o tradicional não está fazendo nada para você. então, assim, tiveram uns cinco ou seis contratos que estavam pagando bi-weekly, só que estavam no tradicional. Então, não estavam pagando absolutamente nada. E estavam pensando, os clientes acharam, ah, mas me falaram que eu ia pagar, que eu estava salvando juros e tal, mas aí a gente conseguiu corrigir, entendeu? E é legal também ver que quando a pessoa tem interesse, a pessoa manda para a gente, manda toda a documentação, eu faço análise, eu ponho um planozinho, assim, olha, tem que fazer isso, tem que ligar para o banco, fazer isso, 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 e as pessoas fazem e depois mandam e-mail para a gente, André, olha, já fiz, está tudo legal, beleza. Então, assim, voltando, o problema é das pessoas que estão com a taxa variável nos seus contratos de financiamento e não sabem qual é a taxa variável que tem. Eles não sabem se eles estão com uma taxa variável fixa ou uma taxa variável adjustable. Então, a fixa é muito problemática. Nossa, você perde muito dinheiro. Não pode, então, você não pode estar com a fixa, você não pode estar com juros variável e parcela fixa, porque é uma parcela que não vai mudar. Isso daí que é o problema. Exatamente. Então, assim, os juros variáveis vão subindo, 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 entendeu? Mas a sua prestação não mexe. Às vezes, as pessoas acham que é uma ótima, entendeu? Porque a prestação não sobe e tal, mas ele não sabe o damage, o estrago que está fazendo isso na amortização, porque não é porque a prestação não está subindo que o banco não está fazendo dinheiro. O banco está pegando o que você deveria estar pagando e vai adicionando na tua dívida, no seu saldo devedor. E isso está, assim, é juros compostos a cada seis meses, ele é recalculado. Então, assim, quando você assusta, você está com 40 anos de amortização, entendeu? Então, é muito perigoso isso. Então, assim, as pessoas só têm que realmente olhar o contrato, se ele está na taxa variável, a prestação está fixa, corre, corre, porque você vai ter muito problema mais para frente. Isso é muito complicado, assim, a gente que não entende, a gente não vai ficar prestando atenção nisso daí, entendeu? É muito complicado mesmo. A gente acaba estar lá variável, juros, para a gente é grego, né? É muito complicado a gente prestar atenção. Às vezes, a gente tem cliente que liga para a gente e fala assim, ah, eu fui no aniversário lá e tal, da minha menina, de um vizinho lá, e aí a gente conversando, tinha lá uma turma de uns cinco, seis caras, e a gente falando, e ia estar todo mundo falando assim, nossa, os juros variáveis estão muito altos, minha prestação está me matando, e eu falo assim, gente, porque a minha prestação, eu também estou no variável, minha prestação está tranquila, tem gente que nem sabe. E uma coisa que é muito clássica, o Dmitry, isso é da gente mesmo, sabe? Depois que a gente começa a pagar as prestações, isso fica meio que no piloto automático. Exatamente. Então, assim, a gente não, sabe, às vezes, ah, eu falei que eu ia mudar para o weekly acelerado, mas aí começou a pagar mensalmente, esquece, sabe? Então, assim, é uma coisa, eu acho que, não é porque a gente trabalha com isso, mas é a maior dívida que a gente tem na vida da gente, é o financiamento de casa, né? Então, a gente tem que estar com isso na cabeça o tempo todo para tentar salvar o máximo possível, porque os bancos estão rindo. E agora está, assim, uma loucura, os bancos tentando fechar o máximo de contrato possível, fixo, porque sabem que as taxas vão descer. A gente também recebe muito, assim, e-mails, as pessoas perguntando, ah, eu estou na taxa variável, vale a pena eu mudar para o fixo agora? Eu até fiz uma, uma Excel spreadsheet, onde a pessoa, porque eu estava tendo tanto, assim, pedidos disso, então, eu fiz uma planilhazinha e eu coloco os dados se dá para a gente saber se já está na hora ou não, mas geralmente com essa taxa alta do jeito que está agora, se você está no contrato variável e você já tem dois anos, você tem que passar para uma taxa fixa, porque daqui para frente a perda vai ser muito maior. Olha, olha. E as pessoas estão assim, ah, é o dilema, né, de quem tem taxa variável. Ah, não, eu vou esperar a taxa chegar uns 4% para mim poder fechar. Ah, não, eu vou esperar, não, vai cair, dia 5 agora de junho vai ter mais um announcement do Banco Central, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, e aí você vai esperando, 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 o tempo vai passando, eu não acredito que essa taxa variável ela vá chegar a 4%, ela está 7,2% hoje. Eu não acredito que ela vá chegar a 4% ou 4,5%, entendeu, nos próximos 18 meses, não vejo isso acontecendo, é uma distância muito grande entre 4, entendeu, e 7,2%, então, se a pessoa ainda tem mais 3 anos left no contrato delas, eu recomendaria fechar numa taxa fixa e negociar a taxa fixa, né. Agora, vamos... Mais uma coisinha aí, as pessoas têm que ficar espertas, tá, o banco, se você está no contrato variável, tá, o contrato variável vai ser de 5 anos, sempre, se você já passou dois anos e você quiser fechar agora numa taxa fixa, tá, de cara você já vai dividir sua prestação assim, consideravelmente, você vai pular aí talvez de 6,2%, 6,4% para 5,19%, 5,39%. O problema que as pessoas também não têm informação sobre isso é o variável você estava com 5 anos quando você começou, tá, você já andou dois anos, você tem 3 anos final de termo. Tem banco, Dimitri, que gosta de... Tem banco espertinho, né, vamos colocar dessa forma, que ele vai te dar uma taxa variável de 5 anos, e aí você vai ficar preso numa taxa muito alta, mesmo sendo legal uma taxa de 5,09% comparado com 6,3%, 6,4%, realmente é uma taxa boa, mas para você ficar preso numa taxa 10 por mais 5 anos, então você tem que ficar esperto e na hora que você for fechar essa taxa, mudar ela de variável para fixa, você tem que pegar o mesmo termo que você teria, entendeu, para terminar o variável, porque senão você também vai estar perdendo muito dinheiro, então o banco ganha de todos os lados, não tem jeito. O que eu ia te perguntar é justamente isso, quem já está nessa situação, ela pode mudar ou está em contrato que não permite, como é que funciona isso? Ou você pode ligar? Para poder mudar do variável para o fixo é bem fácil, você só precisa entrar em contato com o seu banco e falar, olha, a gente está pensando em mudar para o fixo e eu queria que vocês me mandassem uma oferta de fixo. E aí o banco vai mandar, se o banco de cara mandar para você um contrato de cinco anos, você já vai ficar, você já tem que ficar esperto, você manda de volta e fala, não, só tem mais três anos, eu quero os juros fixos de três anos. Porque se você não informar, você vai receber uma oferta de cinco anos, você vai assinar, porque o seu foco ali é só diminuir a prestação e depois você vai ficar ferrado. todo mundo está dizendo que em três anos a gente vai estar com as taxas normais. As taxas normais, a fixa, por exemplo, ela vai variar sempre entre dois e meio a três, quando o mercado está saudável, está tranquilo, e a variável fica entre um e meio e dois. Então, se você consegue fechar uma taxa fixa hoje para três anos, você vai pegar exatamente na sua renovação e a sua chance de cair de 5,39, 5,19, o que seja, para uma taxa de três, entendeu? Vai ser uma descida violenta e aí você tem um savings na sua prestação bem grande. Aí sim, vai ser uma redução bastante, bem considerável. Agora, se você fica cinco, mais dois anos com uma taxa de 5,39, 5,49, aí você fala assim, ah, eu vou quebrar o meu contrato porque as taxas agora estão 3. A sua multa, a gente tem que calcular, mas geralmente a multa é maior do que os savings que você vai ter se você quebrar esse contrato, entendeu? Então, você fica meio que preso mesmo com o banco. Então, o que eu iria dar de dica para as pessoas é isso, se faltam 3 anos no seu contrato, você pega um contrato fixo de 3 anos, não aceita nada de 5 anos. Ah, o seu banco falou que não pode. Pode. Desliga, liga dois dias depois, fala com outro representativo, entendeu? Uma outra pessoa no banco, porque os bancos fazem isso porque eles querem garantir uma taxa fixa alta pelo melhor, por um tempo mais longo, né? A oportunidade que eles estão tendo agora, assim, é fantástica para banco, não para a gente. Só o banco que ganha. Só o banco que ganha. A gente, a gente fez essa chamada, alguns bancos do Canadá estão te enganando, não sei nem se a palavra enganando é uma palavra adequada, talvez é agindo de má fé, talvez alguma coisa assim funcione melhor, mas é, desculpa, mas é enganar mesmo. porque é aquilo, né? Ele não sabe, ele sabe que você, o cliente, não entende disso, então ele vai aplicar letrinha miúda, não adianta, a gente não tem esse conhecimento, né? Não tem como. É, na verdade, Dmitry, assim, a gente tem que ser politicamente correto quando a gente vai falar algumas coisas para a gente não entrar em trouble, né? Mas você colocou certo, é má fé, apesar de que o banco não tem obrigação de estar te ensinando. Verdade. Ele vai te dar os documentos para você assinar, entendeu? O certo seria a gente consultar um advogado ou a gente com um notário que vai poder, vai fechar a transação com a gente, a gente pode até pagar um extra para poder entender, apesar que tem notário que não entende muito de... O trabalho do notário também não é ensinar nada de mortgage para cliente, mas é você que tem que estar, entendeu? Correndo atrás para poder decidir se aquilo ali é uma coisa boa ou não. Como estratégia, geralmente, os bancos aprovam no último dia. Você não tem tempo para você passar para um outro banco e você tem que... Você está naquele deadline para você falar para o seu corretor que você vai continuar, então você tem que assinar para você poder remover as cláusulas financeiras do contrato de compra. Então, assim, você não tem muito tempo para isso. A verdade é essa. Então, é agir de má fé, é porque o banco conta que você não entende, que você vai, entendeu, marcar ali, vai assinar sem ler, que é o que acontece. e é muito interessante isso porque existe até uma estatística que mostra que 67% dos first-time homebuyers, eles vendem a casa para comprar uma casa melhor no terceiro ano, entre metade do terceiro e início do quarto ano. Então, os bancos, já sabendo esse comportamento do first-time homebuyer, sempre vai dar uma taxa melhor nos cinco anos, porque se você quebra o contrato, tem a penalidade. Então, o banco ganha de todos os alunos. Vai ganhar sempre, vai ganhar sempre. Você deu, inclusive, uma ideia, o pessoal comenta aqui, se vocês querem que a gente faça um vídeo sobre as pegadinhas dos bancos, a gente listar mesmo algumas das pegadinhas que os bancos querem que a gente não saiba, a gente já falou algumas coisas que os bancos querem que a gente não saiba, mas focar mais nas pegadinhas mesmo. Por exemplo, a Andrea falou mais uma aí, extra aí, que a gente ganhou no vídeo aqui, extra, essa coisa de ele aprovar no último dia. Mais uma pegadinha, então. Comenta aí o que vocês acham desse tema que a gente volta. Beleza? Andrea, maravilhoso, o pessoal que está interessado em comprar, em financiar o imóvel aqui no Canadá, quem está pesquisando, quem já tem o imóvel financiado, inclusive, a Andrea também pode trabalhar para você. Você já fez um financiamento que não foi com a Andrea? A Andrea pode trabalhar, mesmo assim, ela pode trabalhar com vocês também. Entra em contato para vocês entenderem como que vocês podem guardar dinheiro, salvar dinheiro. Um cliente, Andrea, que você fez uma análise, como é que foi? A história, vocês estavam me contando em off. Aí ele fez um review, que ele falou, como é que foi? Em dez minutinhos de conversa, eu salvei ele em 20 mil dólares. Só porque ele estava no esquete de pagamento errado e ele ficou muito invocado, porque o banco tinha falado com ele que estava, mas ele não estava. Mas é, então assim, eu faço com o maior carinho, vou fazer análise, o que der para eu ajudar, com certeza eu vou ajudar, Dmitry. Agora, as pessoas também, assim, elas precisam mandar informação, entendeu? Não dá simplesmente para mandar um e-mail com, ah não, meu morro é de 500 mil. Ah não, precisa preencher, precisa preencher um formulário, com todas as informações, senão não tem como, né? Eu preciso de informação para eu poder ajudar, então as pessoas terem que preencher essa ficha, tá bom? E a ideia é essa, né? Vocês perceberem que realmente faz a diferença e continuar fazendo marketing com a Andréia. A gente não cogita outra possibilidade, a gente só vai na Andréia. Está vencendo o nosso marketing? Vamos na Andréia. E a gente só indica a Andréia também, com certeza, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Dmitry. Você é a FAB e está no coração, você sabe disso, né? Ótimos clientes, ótimos amigos. Pois é, Dmitry, assim, foi legal o último vídeo, espero que esse também ajudem as pessoas. Gente, todo mundo que tiver um contrato variável, dá uma lida no contrato. Se a sua prestação não está subindo, você está no variável errado. Pois é. Põe atrás do prejuízo. Faz isso já, né? É. Faz isso já. É, pois é. Exatamente. Bom, os contatos da Andréia estão aqui na descrição do vídeo também, mas repete aí, Andréia, só para a gente, só para quem está sobrando. Nosso e-mail é mdemorget arroba andréia brasil brasil com z ponto com. Eu não atendo WhatsApp, então assim, WhatsApp não é a melhor forma, o e-mail está na minha cara, me mandou, a não ser o dia que a gente está fechando o contrato, porque aí as reuniões são muito longas, mas assim que eu puder, eu mando o e-mail de volta e o que der para ajudar, eu estou aqui. Muito bom. Muito bom, Andréia, uma aula, como sempre, aqui no canal, maravilhosa, mês que vem, Andréia está de volta aqui e comenta aqui o que vocês acham desse tema aí, das pegadinhas dos bancos e comenta outros temas também, o que vocês acham que, o que vocês querem que a Andréia venha aqui contar para a gente, ensinar para a gente, beleza? É, eu acho que é legal isso mesmo, as pessoas poderem sugerir, né, porque tanta informação e está mudando tanta coisa, tem muita coisa mudando também, que a gente pode estar trazendo coisa nova aqui para eles. Pois é, e temos que voltar também com aquela sessão da Andréia Responde também, o pessoal fazer perguntas e a gente lê também aqui as perguntas da Andréia. É o que eu mais gosto. Vamos fazer de novo, pessoal, comenta aqui embaixo, faça umas perguntas aqui embaixo que a gente já seleciona para um futuro vídeo também, beleza? Andréia, obrigado, maravilhosa como sempre. Beijo para todo mundo, gente, ficam com Deus, tá bom? Pessoal que está assistindo, lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e passa o vídeo para frente, pessoal, aprendeu alguma coisa hoje? Passa o vídeo para frente, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É isso. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau.